De novo, Baldi! Maqui não deu! Vai lá, vai lá! Olha lá! O cara nem começou a tomar café! Eu queria entrar! Esse Baldi não vale nada, bicho! Puta que pariu! A água tá bom? Aí, é tua cria, Balão! Ó, a água tá quente, rapaz! Tá, 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 beleza! Como é que tá da cachaça? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Obrigado.